Vem, 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 vem Nossa tropa é só canalha, aperta o botão e foda Nossa tropa é só canalha, aperta o botão e foda Esse é o DJ Menopil, que vai te empurrar com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Só catu cada um com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Esse é o DJ Menopil, que vai te empurrar com força Esse é o DJ Menopil, que vai te empurrar com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Nós fode com uma pensando na outra Só catu cada um com força Nossa tropa é só canalha, aperta o botão e foda Nossa tropa é só canalha, aperta o botão e foda Esse é o DJ Menopil, que vai te empurrar com força Nós foda com uma pensando na outra Esse é o DJ Menopil, que vai te empurrar com força Esse é o DJ Menopil, que vai te empurrar com força Nós foda com uma pensando na outra Só catucado com força Nós foda com uma pensando na outra Só catucado com força Vem 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 Vem